Olha, eu tenho vários eventos que eu sou convidado para participar do ano e eu me programo em três eventos do ano no Brasil. Um deles é a BR Week. Na minha opinião, o melhor evento hoje do varejo brasileiro é onde se unem os melhores profissionais, se unem as melhores práticas e onde circulam os profissionais mais competentes do Brasil. É um evento da qual eu faço questão de participar, não perco, tendo já bloqueio a minha agenda para participar da BR Week 2018. Pelo visto, grandes transformações. Estou sabendo aí que vai ser uma BR Week completamente diferente das demais. Eu estou na expectativa de ver muitas coisas relacionadas à transformação digital. Esse é o principal tema da minha agenda hoje. Na Tecnisa nós temos convido muitas práticas de transformação digital e eu quero me inspirar muito no varejo. Tchau. Tchau. Tchau.